Ai, gente, eu adoro, né, essa proposta de bota com vestido longo, eu acho que fica super lindo, eu gosto muito com vestido mais curto também, tipo midi, mas aí eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes dá aquela achatada, sabe, por conta do modelo do midi, né, fica aquele pedacinho de canela amostra ali, aí fica roupa, canela, sapato, e aí dá aquela quebrada, aquele corte visual ali que dá uma achatada na gente, mas assim, ó, eu amo, esse vestido ele é de viscose, 100% viscose, uma viscose muito boa, ele até tem uma faixinha dele, ele tem até um passantezinho aqui, vem a faixinha preta, mas eu gostei de colocar esse cinto, porque ele fica mais baixo, é onde eu gosto mais de fazer minha marcação de cintura, e eu acho que ele deixa o vestido mais feminino, né, além de ter uma informação mais de moda, coloquei uma botinha mais country, bolsinha lateral, eu gosto do ombro a ombro dele, porque não é aquele ombro a ombro insuportável, sabe, que você faz assim, ele cola no pescoço, tá vendo, ele fica bem, E gosto muito também, quando a gente coloca um vestido assim, de usar uma choker, um colar mais próximo do pescoço, que eu acho que além de ficar super feminino, olha, emoldura o rosto, conseguem perceber como fica lindo? E ele tem ele disponível na cor lilás também.